Fala galera do Garage RJ, beleza? Estamos aqui na Lealto Jeep para mostrar a vocês este Jeep Renegade Sport, carro bem interessante, olha que bonito essa cor cinza galera, eu acho essa configuração muito bonita o cinza porque ele realça esses detalhezinhos também Black Peno da grade é uma cor muito bacana eu acho a tela mais bonita que o prata né esse prata aqui mais meio escuro e fica legal com esses detalhes escurecidos aqui né desses plásticos a roda prateada fica muito bonito esse carro é bem interessante porque ele já vem com o farol full LED em todas as versões e ele tem o farol olha que bacana a seta ela pisca aqui onde é o DRL e a da noite vira luz de posição esse farol muito interessante um farol que ilumina muito olha aí e a lanterna traseira também a mesma do das demais versões né você repara que ela tem uma assinatura aqui única a gente vai travar o carro olha só ele acende aqui a seta aqui você tem a luz de assinatura quando você pisou no freio ele acende aqui uma luz forte também olha que bacana essa daqui é a versão Sport do Renegade tem a versão de entrada mas muito completo chave dele canivete abertura travamento abertura do porta de entrada malas acionamento das luzes bem legal hein a capa do retrovisor aqui é preto fosco as maçanetas também são preto fosco então nessa cor também não aparece tanto né tem seta no retrovisor letra P então carro já é 22 modelo 23 preço desse carro galera tá custando em cento cento e trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta né 135 basicamente é o valor desse Renegade Sport é um carro bem interessante o que eu gosto muito no Renegade é o espaço interno o acabamento também é muito bom sempre aqui ó o painel todo em soft touch esse motor GSE T270 também é muito bom ninguém fala mal desse motor ou Angel Wise ali aceso olha só vamos desligar aqui o motor desligar a chave ó ele apaga ó olha que legal esse motor de 185 cavalos 27 de torque câmbio automático 6 de velocidade quando tem a tração 4x4 é o câmbio de 9 antes de continuarmos o vídeo falando que a gente é parceiro da empresa olho no carro você é que vai comprar um carro usado agora começo de ano você vai comprar um carro usado ou semi novo com a peça placa do carro você consegue tá jogando no site da empresa olho no carro e fazendo uma busca né cautelar sabendo de tudo o que esse carro já passou pra você não passar por susto nem passar por medo tá bom sem aquela surpresa desagradável de repente o carro teve algum problema aí e você teve que arcar com essa bomba né então fiquem ligado já deixa o like se inscreva no canal rumo aos 100 mil inscritos tá não perca essa boa aí a culpa é o nosso canal ajuda a gente nesse ano de 2023 a tá crescendo cada vez mais tá evoluindo somente agradecer cada um de vocês nosso cupom de desconto da impressão de um carro é garagem rj20 com esse cupom de desconto você consegue fazer uma consulta veicular com desconto do nosso canal caso você não não digite lá o garagem rj20 basta você clicar na descrição do vídeo no link do cupom da empresa olho no carro e já cair lá no site deles com o nosso cupom validado basta você pegar a placa do carro jogar lá e fazer a consulta desse carro saber se ele tem algum passagem por lilão roubo furto um pouco alguma dívida algum débito tá isso é bem interessante e pode ajudar você se livrar de uma bomba desse renegade esporta os bancos apesar de não ser em couro sem tecido mas eles têm uma ergonomia olha essa aba lateral aqui um easter eggzinho detalhes do banco apoio de braço com porta-objetos ó regulagem do apoio de braço porta-copos freio de mão eletrônico aqui os start-stop controle de tração estabilidade porta-objetos aqui você tem porta-objetos porta-objetos aqui também aqui se eu não me engano na versão longitude de antes tem carregador por redução tá nas versões mais topo de linha entrada usb usb do tipo c 12 volts ar condicionado analógico tem controle de tração estabilidade modo esporte central multimídia já bem completinha aqui tem esse apoio esse só que a marca registrada do renegade né desde quando lançou parece uma paz só que ela tem um desenho de uma pá no painel aqui o porta-luvas do carro cai muito suave com iluminação retrovisor normal não é fotocrômico aqui iluminação e aqui é a luz de leitura individual aqui quebra-sol com espelhinho e aqui quebra-sol com espelhinho também iluminação igual do motorista tem pqp no carro todo só não vai ter o motorista tem airbag ó de cortina lateral e frontal esse renegade novo todos vem com 6 airbags né diferente dos renegades igual esse aqui que só vinha com 2 e 4 airbags por exemplo era opcional né muito bacana o carro tem ajuste aqui aqui de altura e profundidade da direção o painel dele de instrumentos que interessante tem aqui um easter egg de um jipe ó aqui ó o painel computador de bordo velocímetro e aqui vamos ligar ele ó 0 a 100 desse carro de 8,7 segundos com velocidade máxima de 210 km por hora ó o carro tá ligado ó o farol dele farol alto direção elétrica vamos ver se ele tem câmera de ré ó tem câmera de ré ela tem o ângulo de exterção ó ela tem aqui o ângulo de exterção e ele tem a função tilt-down ó repara só que legal ó ó que interessante viu eu basta eu tirar o pé do ó eu boto o câmbio em r ó ó ele baixando lá ó que legal isso eu não lembro de ter no renegade sport por exemplo nos 22 e no 23 ele já tá vindo com isso aqui né eu achei muito legal cara essa função tilt-down já no renegade sport né aqui eu vou mostrar pra vocês ó computador de bordo dele olha só você tem aqui as funções por exemplo ele tá avisando ali que tem que abastecer o carro tem velocímetro digital tem as configurações do computador de bordo configuração de tela mensagens áudio aí temos percurso a percurso b de economia do carro isso aqui é muito legal esse computador de bordo o driver assist esse carro ele tem as funções de se manter na faixa né então ele vai me avisar e vai corrigir também tanto que ele tem esse sensor aqui no para-brisa o que esse carro evoluiu em questão de segurança eu achei muito legal e temos outros recursos também como informações do pneu ele avisa a pressão do pneu temperatura do do líquido do radiador temperatura da transmissão temperatura do óleo tensão da bateria revisão do carro ele mostra a pressão do tubo funcionando e o torque do carro força G e é isso eu acho bem completo já é na versão Sport né o carro mostra aqui a vocês a roda dele roda de liga leve aí você tem aqui ó 215-60 aro 17 o pneu desse carro é um Bridgestone Alenza freio disco nas quatro rodas e o disco traseiro até que ele é grande tá galera olha a caixa de roda toda forrada com plástico o acabamento desse carro tá muito bom galera olha aqui a roda dianteira olha o detalhe da roda dianteira e olha que bacana e esse Bridgestone Alenza o nome do pneu olha aí logo renegade aqui na lateral mais performance mais tecnologia aqui tem a seta em LED né rebatimento do retrovisor consumo desse carro de acordo com o e-metro ele faz 11 na cidade 12,8 na estrada 7,7 no etanol na cidade 9,1 no etanol na estrada 1.3 turbo com câmbio automático de 6 velocidades aí você tem aqui a parte do rack de teto então assim esse carro galera já vem com muito recurso na minha opinião para versão Sport eu acho isso bem legal porque não é aquela coisa só versão topo de linha vem com tudo né realmente a versão topo de linha vai ser bem mais recheada mas você vê que já é um carro que oferece muito entendeu as outras coisas que vai oferecendo as demais versões é basicamente assim que não é essencial por exemplo falou de neblina fora o direito esse carro já é muito bom roda de liga leve maior essa daqui já é boa também bonita é pintura na maçaneta não é algo essencial banco em couro sendo que esse banco que também já é muito confortável central multimídia maior carregador por indução a digital esse aqui também é um ar bom mesmo ser analógico volante revestido em couro então isso que vai mudar de algumas versões para outras mas o bruto mesmo esse carro seis airbags ele já tem a função de ultidar o sistema muito legal o carro oferecer tá por 134 mil reais lembrando você que tem cnpj ou no meio você compra esse carro mais barato por exemplo vai sair por você a 118 mil carro desse cara eu acho um bom não gosta vai ter negócio o detalhe dos bancos aqui tem um estereo aqui no banco do motorista a logozinha do chip e a sensação de espaço desse carro é muito boa você fica muito confortável dentro dele mas que bem legal isso detalhe aqui do console central bom pessoal falar de dimensões desse carro ele tem 426 de comprimento 257 de entre-eixos ele tem com 180 de largura e 169 de altura o peso total dele galera de 1468 kg então não chega nenhuma tonelada e meia o peso do renegade esporte é um carro bem interessante da mais com esse motor turbo né que vem nessa linha 22 em diante se gse t270 não motor 1.3 4 cd nos turbo injeção direta conta concentra 35 cavalos 27 kg de torque ó manta acústica no capô tá detalhe do capô olhou você vai erguer a vareta que tá aqui e vai encaixar ela 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 aqui ó aqui você tem a travinha você empurra aqui ó para poder destravar a bateria aqui a parte da turbina bem interessante né e o capô desse carro é pesado então basta você ó só soltar deixa eu ver aqui ele tá com trava dupla então tem que bater um pouco mais forte mas o capô do renegade galera ó você puxa aqui embaixo tá aqui embaixo do painel ele ele realmente ela é relativamente fácil né de fechar então você só abrir aqui ó ó já fechou porque ele é um capô pesado muito bonito esse desenho do para-choque ficou bem mais robusto o carro né o porta-malas é a única parte que não é forte desse carro é 320 litros porta-malas dele e aqui eu tenho que de combustível de 55 que eu tenho que dele o gasolina o etanol tá mas você não tem opção de rebater os bancos que ela mostra o porta-malas mas por exemplo tem opção de rebater os bancos então você ganha aqui ó em capacidade de carga e o banco é bipartido então por exemplo consigo levar até duas pessoas aqui atrás ainda e algo aqui por cima desse banco que eu tô rebatendo isso é bem legal transforma o carro né deixa aqui você pode abrir o porta-malas por aqui tá ou você pode abrir na chave você também tem que a opção de abrir na chave abrir duas vezes aqui ele libera aqui o porta-malas para você aqui atrás do porta-malas você tem iluminação aqui 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 também aqui porta-objetos ó e aqui você tem o step do carro do tipo temporário ali triângulo só que aqui galera só que parece que é é o que eu tô pensando é galera que o caso acabe o combustível do carro você arruma isso aqui né vem com galão bota isso aqui aqui ó mostrar pra vocês você coloca aqui aqui ó e aí e aí você bota aqui um galãozinho e consegue encher o tanque do carro né chega bem legal isso é a forma de não sujar o carro né aqui a chave de roda ali para você poder rebocar o carro caso você precisa de rebocar aqui a frente do carro logo esporte ó câmera de ré ele só não tem ele só não tem a sensor de ré tá galera mas você pode instalar também detalhe da parte de baixo essa suspensão dele aqui a saída dos cabos e aqui você tem as luzes de ré dos dois lados tá aquela luz bem branquinha em LED também então carro evoluiu muito de de um carro pronto né ó detalhe aqui da perna saída USB é muito muito legal então é isso galera ó PQP ó olha que legal tem um ganchinho aqui ó para você pendurar algo e aqui iluminação ó para parte de trás também eu acho bem interessante esse carro cara dos segmentos é o que eu mais gosto assim né o renegade entre t-cross entre t-cross entre rio da decreta chevaletac eu fico entre eles a chevaletac porque traque galera por mais que mais quinze mil reais você leva traque premier né com teto solar e tal o renegade com teto solar já passa desse preço mas por exemplo ronda hrv também um carro bacana mas o espaço do renegade ele é muito bom esse carro bem quadradão né e você entra dentro dele parece que você tá no carro bem maior acho bem curioso isso mas de qualquer forma é um carro que vende bem mecânica confiável é o que eu reparei muito é a galera falando de recall né Ah aqui o carro tem recolha não sei o que galera se a montadora tá fazendo recolha é um serviço gratuito é um serviço que vale a pena vai fazer o reparo do seu carro se tiver algum problema você não paga mais por isso se livra de dor de cabeça então é uma marca renomada galera tá num cara só de aqui é um carro tem recolha é um carro ruim não velho se a marca se a montadora reconheceu esse problema é porque tem uma credibilidade entendeu galera então não caia nessa não deixe de comprar um produto porque é um carro que eu tenho a preté recall meu carro mesmo teve recall depois eu reparar o o o erro entendeu tanto que eu tenho que fazer de novo para poder tirar lá do sistema então se a montadora foi rápida e reconheceu esse problema isso é um ponto positivo na minha opinião então galera já deixa o like espero que você gostou do vídeo do jipe renegade esporte tão junto interessados procura aqui a loja localizada aqui na estrada intendente magalhães contato do gerente marcel na descrição é isso aí galera valeu